Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Como é que fala a pessoa? Ah, meio cansativo, trabalha, não é? Fala, o que é isso? Como é que tema? Apresentar a galera. Boleiro, 10 e fácil. É o melhor cara do time lá. O jogador faz gol. Olha, 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 olha! Pode pegar o banco aqui. Vamos pegar o cara em casa, cara. Professor, já conheço os dois aí, hein? Já vieram tomar no bar aí. E como é que eles estão? É, tu sabe como é que é, né? Gurizada aí com a cabeça de querer ser jogador aí, fico meio abobado, né? E falando em abobado, cara, eu acho que eu já vou nessa. Já já. Já vou nessa, rapaziada. Vai já, professor! Tem umas coisas pra resolver lá em casa e... Não chega em tarde em casa, Gurizada. Não, não, não. Aqui no Barça tem gente boa. Eu não sei se tem. Ah, óbvio, só os caras. Tá comigo, dá com Deus, né, meu? Ah, mas tem muito joveno, meu. Até o professor não acredita no cara, ó, meu. Tá louco? A cerveja não dá nada. A cerveja dá o pique no cara, ó, meu. Faz bem, faz bem. E aí, Fer? Quem sabe que vocês foram bem no jogo? Tá, tá louco. O Didi foi bem. Eu fui espetacular, né, Paulinho? Cara, baguncei. É o natural, né? Mas um dia normal pra mim, né, cara? Ah, isso aí, Fer? Tá aprendendo, então? Ah, vem comigo, Paulinho. Ah, eu tenho o dom. Seguinte, vou te falar mais, hein? Acho que agora tu vai começar a me ver só na televisão e nas capas de jornal. Vai ser preso? É, pai. Que preso, nada. Seguinte, o professor conseguiu um teste pra nós aí. O time do segredo. Bom, é bom o time, cara? Mas esse time é bom mesmo, cara. É bom mesmo, é. Todo mundo aqui no bairro em Fez Tença é o parceiro, né, pai? Sério, pai? Só eu, olha. Mas tu foi profissional lá? Fui, fui, fui. Eu fui profissional lá. Lá eu ganhava. Os money. Mas tu sim, hein, Paulinho? Jogou muito tempo lá. Deve ter ganhado vários títulos, né? Com certeza, né, pai? Ganhei, né, cara? Parecia até nas revistas, né, meu? Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei a seleção, né, cara? Ah, é tua aqui? Claro, claro. Não parece muito. Daí eu tive uma negociação, né, pai? Pra jogar na Europa. Mas daí, complicação no joelho. Lembra os raios-x que eu mostrei pra vocês, né? Sim, sim, sim. Ali a complicação, né? Aí seis meses, né? Aí os caras viram que eu não ia mais produzir nada, né? Aí os caras me dispensaram. Sacanagem, né, meu? Sacanagem, tipo. O jogador bom sabe o que eu tô acateando, né, cara? O cara machuca o joelho ali e o cara... Ah, sacanagem, sacanagem. Ô, Paulinho, ó. Mas deve ser difícil de passar no teste lá, né, meu? Ah, mas é difícil mesmo, cara. Eu que sou profissional, sei como é que é, né, cara? É difícil. Mas vocês já estão estourando a idade. Vocês são meio velhinho, mas eu sei como é que fazer o esquema aí. Eu sei como é que ajuda vocês. Como assim, Paulinho? É que na verdade de vocês, né, a Gurizada já tá voando, né? Sim. Daí não tem peça do talento, né? Aí tem uns esquema aí. Ah, mas, ô, Paulinho, como assim, não? Não tô te entendendo. Tá querendo falar o quê com isso? Ah, tô querendo ajudar vocês, né? Fui profissional e sei como é que funciona, né? Ah, Paulinho, sabe que toda ajuda é bem-vinda, né, cara? Claro. Eu nasci pra ser jogador de futebol. E, ô, Didi, lá naquela lavagem não dá mais, né, cara? Mas eu também nasci pra jogar, pô. Cara, eu nasci pra fazer gol, não pra estar lavando o carro, né? Eu não vou ganhar cinco reais por carro. Ah, tem que respeitar a minha história, né? Sabe, né, Gurizada? Tem gente que não aparenta a idade que tem, né? Isso faz gato, né? Tem 20, diz que tem 15, né? Como assim, Paulinho? Não tô entendendo. É só mudar o documento, né? Posso ajudar vocês nisso aí, né? Ah, mas pode ajudar como? É só passar os papéis de vocês, identidade, CPF, né? Os documentos que eu dou um jeito. Tem um gruxo meu que faz esse esquema aí, ó. Lançando 50 pilos na minha mão, ó. Garantido, ó. Ah, não. Não sei se é uma boa ideia, pra isso os caras descobrirem. Acabaram que eu descobri. Vocês são novos na cidade, amigo. Aqui na cidade, aqui no bairro. Os caras são tudo tongo, meu. Eles nem sabem nada. É coisa fácil, fácil, amigo. Não, não. Eu tô fora. Eu tô fora. Ah, eu tô dentro, Paulinho. Eu tô dentro, cara. Não, não, não. Não vai ficar trabalhando naquela vaga lá, cara. É a oportunidade. É a oportunidade, cara. Tá, tá. Tá, tá bom. Tô dentro. O que tu precisa? Ah, sabe, né? O valor simbólico, né? O cinquentinha, né? Olha aí, mano. Não tem cinquenta agora, né, cara? Segura, segura, papai. Eu sou o bruxo de vocês agora, ó. Vocês vão ganhar muito dinheiro, tá? Eu pago. A gente só precisa do documento de vocês pra vim fazer os papelados. Não, não, não. Nem mostra agora. Muita jovena, minha filha. Muita jovena. Aqui no bairro os caras vão ver, né? Daí sim, né? Dá uma segurada, né, pai? Tá, tá. Tá, Paulinho? A gente combina aí. Tá, tá, beleza, né? Um abraço, então. Olha aí pela força aí, Paulinho. Pode deixar. É nóis. Vai dar certo, cara. Aquele dia o Paulinho falou, o Paulinho tem uns contatos aí, cara. Não tem porque dar errado, né? Ele não ia colocar nóis de marca furada. É. Tá, tá certo. Vamos lá, vamos lá. É só a gente não falar pra ninguém, né, meu? Não, beleza, beleza. Ninguém vai se... E aí, Grisado, trouxemos esse documento? Paulinho, ó. Aí, ó. Mas, hein, Paulinho? Não é frio isso aí, né, pô? Tá, pai, isso aqui é coisa quente, homem. Já fiz com vários jogadores, homem. Tudo meu profissional, homem. Tudo... Deixa comigo que eu sei o que tá fazendo, Grisado. Beleza, então, Paulinho, vamos confiar. Beleza. Até o dia do teste. Beleza, beleza. Até o teste. Valeu. Tchau.